E nesse vídeo eu vou te ensinar a como baixar e instalar novas watch faces aqui na sua Smartband Galaxy Fit 3. Então sem enrolação, a primeira coisa a se fazer é conectá-la aqui no aplicativo Galaxy Wearable. Já tem vídeo aqui no canal com passo a passo, o link desse vídeo está na descrição e também passando aí nos cards. E após estar conectado, é só entrar aqui no app e você vai procurar por visores aqui do relógio. Aqui já vão carregar várias e várias opções aí pra você, tem aqui tudo separadinho por categorias e tudo mais. Basta procurar alguma que você tenha gostado, então vou dar aqui uma olhada. São muitas e muitas opções aí mesmo, vejam só. Vou mostrando aqui a maioria pra vocês, são aí bem mais de 100 opções. Então vamos lá, vamos lá, vou até o final pra ver aí qual que eu mais gostei. Comentem aí também qual é a categoria que vocês mais gostam. E cara, realmente são aqui várias opções, mais até do que imaginei, tá? Gostei justamente dessa última opção, a Key Wish, e eu gostei mais aqui da amarela. Então basta apertar em cima dela e aí é só apertar aqui em adicionar. Já começa esse processo aqui de instalação, geralmente demora ali menos de 1 minuto, 30 segundos, coisas assim. E agora é só aguardar ali chegar até o 100%. Vejam ali, já está instalando. Quando eu desbloqueio aqui o meu smartwatch, não aparece nada, mas já está sendo sim instalado. Está ali ó, 70%, 80%, já está aqui ó, quase chegando em 100%, 97%, 98%, 99% e relógio adicionado. Eu entro aqui no meu smartwatch e aqui está o watchface instalada aí com sucesso. E lembre-se, já tem vídeo aqui no canal também ensinando a como instalar e colocar qualquer foto da sua galeria como watchface. Assim como eu fiz com essas fotos aqui, onde eu consigo ir trocando ó, quando eu toco na tela. Tentar uma foto aqui do VHAT né, se não me engano. Então assim, é outra função bem interessante. O link desse vídeo está na descrição e também passando aí nos cards. E lembre-se, todos os links desse smartband estão na descrição e também vou deixar outros vídeos interessantes passando aí na tela. Clique aí e continue assistindo e se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.